Marcelinho Vou ver aqui, peraí O atacante do tamanho do Fernandão vai usar o corpo mesmo Marcelinho com o pé esquerdo A baseira está praticamente em cima da linha de entrada da grande área Ando, Marcelinho Gol Marcelinho do São Paulo E com passos de capoeira Ele comemora a abertura do placar no Serra Dourada Falta bem cobrada O Rodrigo Calaça chegou, tentou Ainda bateu na bola com a mão esquerda Sem força suficiente Não evitou que a bola fosse pro ful Marcelinho, camisa 11 Só o Bernardo e o Romerito O Everton resolveu não cruzar Mas o gol nos cruzou Penalty Marca o árbitro Penalidade máxima para o Goiás Você vê que a reclamação é tímida O lance pode ser involuntário Pode ser um acidente O Richarlison domina, cai É penalti, Marcelinho Não tem como não marcar com o braço nessa altura Vai sobrar pra alguém Vai o Bernardo para a cobrança Rogério no gol Partiu o Bernardo Bateu Gol Bernardo do Goiás Empata o jogo no Serra Donada Firme Forte Pro canto direito Rogério saia pro esquerdo Bola pro fundo do gol Bernardo, camisa 10 O segundo gol do Bernardo no campeonato brasileiro O Goiás empata o jogo Pega o Rafael Moura Lá do lado esquerdo Encara o Sussinho Traz pra dentro Tá esperando o espaço pra chutar no gol Foi bloqueado O Wendel pegou o rebote Vem de trás O Jô Nilson Gol Jô Nilson Do Goiás Da esquerda pra direita Voltou pro meio O chute de pé esquerdo O Jô Nilson Rara felicidade do Jô Nilson Ela não bateu a mão do Jô Nilson Só fez a curva E foi pro fundo do gol Jô Nilson Carruja 5 Não é o estilo dele Mas pegou Enchei na bola Muita gente na frente O Rogério não chegou E o Goiás Faz a festa O Goiás O Goiás O goiás O Goiás 5 10 10 20 21 23 21 22 23 Obrigado.